realmente o torcedor corintiano não quer nem saber do jogo hoje o torcedor corintiano quer saber se o Roger Guedes vai ou fica é claro que não há uma definição não há como cravar nada ainda não tem como a gente falar realmente se fechou ou não mas o clima no CT Joaquim Grava é de despedida viu o Razan houve ontem uma conversa entre o Roger Guedes com a cúpula Alvinegra, alguns dirigentes do Corinthians depois dessa reunião o clima ficou mais ainda esse clima de que está indo embora realmente um clima de despedida com os jogadores também Roger Guedes pelo que eu apurei participou do treino ontem ficou conversando algumas fontes me contaram de uma maneira mais discreta com alguns jogadores não tinha aquele clima de brincadeira aquela coisa que é de costume entre os atletas era um papo mais sério conversa com um grupinho de 3 ou 4 atletas depois sozinho com outro jogador e o clima realmente é esse de despedida não dá para cravar ainda que o Roger Guedes vai jogar realmente no futebol do Catar mas após essa conversa ficou esse clima e tem um clima também de preocupação com membros da comissão técnica da diretoria e até dos jogadores em relação ao futuro técnico do Corinthians em campo a gente diz sem o Roger Guedes porque o Roger Guedes hoje é o jogador mais decisivo do Corinthians o Renato Augusto também é só que o Roger Guedes não lesiona ele está em campo sempre que você precisar o treinador tem o Roger Guedes à disposição é o artilheiro do Corinthians na temporada se tornou o maior artilheiro da Neokimica Arena é um atleta muito importante praticamente virou um ídolo da torcida acho que falta o Roger Guedes aí talvez um título para realmente ele entrar nesse patamar de ídolo a torcida gosta muito dele e a questão do substituto do Roger Guedes preocupa muito porque o Corinthians não tem hoje no elenco um jogador com as características do Roger Guedes e o Corinthians não tem tempo também de contratar é bom a gente fazer se a gente for lembrar como tudo começou o Razan a proposta realmente chegou na sexta-feira quando nós trouxemos com exclusividade aqui no All a proposta do Catar chegou na sexta então foi muito em cima para o Corinthians antes a questão da Arábia Saudita era uma especulação surgiu ali um vai fazer uma vai pintar uma proposta mas não rolou essa proposta o Roger Guedes e o Corinthians até iniciaram uma conversa para vamos renovar só que o Corinthians quando não tinha nada da Arábia o Corinthians deu uma segurada o Corinthians não foi com sede ao pote para renovar com o Roger Guedes porque ele interessava muito já que o contrato dele vai até 2025 o Razan só que agora chega a proposta do Catar na sexta e aí tudo muda o Razan então a questão realmente pegou o Corinthians aí de surpresa de última hora a janela fecha nesta quarta-feira e o substituto do Roger Guedes e como vai ficar o Corinthians sem o Roger Guedes preocupa muito lá dentro clima de incerteza então sobre esse futuro do Roger Guedes o Samir traz essa informação torcedor corintiano é quase tema único nas redes sociais como o Samir disse tem o jogo contra o New Os Old Boys pela Sul-Americana as oitavas de final mas o foco principal do corintiano está no Roger Guedes que fez mais um gol na vitória sobre o Vasco virou o maior artilheiro da história da Neokimica Arena foi importante inclusive na classificação contra o Universitário nessa mesma Sul-Americana e agora em definição sobre o futuro dele a gente te aguarda aqui durante a semana para atualizar essa situação viu Samir fechado Razão um abraço para você PVC a todos e a gente volta a qualquer momento para falar mais de Roger Guedes não de Corinthians de Roger Guedes é quase tema único no Corinthians obrigado Samir mais uma vez bom dia ao nosso colunista do Allsport você ligado com a gente aqui deixe o seu like estamos perto da nossa meta se inscreva no canal do Allsport